Fala pessoal, aqui quem fala é o Thaís Alves, muita paz pra todos. Hoje vamos criar um fly de agenda do cantor Daniel aqui no nosso canal. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero deixar um recado pra vocês. Nós estamos com um projeto novo, para que você possa estar ajudando aí o nosso canal. Eu vou te mandar 17 vídeos, tá bom, pra você. Aqui na descrição do vídeo tem um link da conta e um número do WhatsApp pra você enviar pra gente o depósito que você fez. Um depósito a partir de 10 reais, eu te mando 17 vídeos sobre aula de Photoshop. Por apenas 10 reais, você estará ajudando aí o nosso canal, tá bom, e eu te mando 17 vídeos. Assim que você fizer o depósito, você entra no link do grupo que eu vou deixar aí exclusivamente pra isso. E automaticamente eu vou te mandar aí 17 vídeos rapidinho, tá bom, pra você estar aprendendo Photoshop. É uma forma de você ajudar a gente e a gente também te ajudar. Então vamos ao nosso tutorial, beleza? Então vamos lá. Bom, pra esta aula eu separei alguns, né, algumas páginas aqui pra gente fazer essa aula. E as páginas é o seguinte, eu pesquisei cantor Daniel, né, peguei uma imagem que foi essa imagem aqui. Vai ser bem fácil pra você achar. Também a logo e vou escolher também algumas fotos no momento que a gente estiver trabalhando. Eu acho que vou pegar essa foto aqui, tá, ou posso entrar nesse link e pesquisar outra foto dele aí pra gente estar fazendo esse projeto. Tá bom? Também peguei aqui uma imagem de cidade, coloquei cidade à noite, ó. Imagem de cidade à noite, coloquei aqui. Você pode pegar qualquer uma dessa, mas eu vou trabalhar com essa aqui, tá bom? Lembrando que o nosso tutorial é uma aula bem simples pra quem está iniciando o Photoshop. Se você já sabe, né, eu acredito que você... Essa aula não é pra você. Essa aula é pra quem realmente não entende nada, nada mesmo de Photoshop, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, em arquivo, vou vir em novo e vou criar um documento nessas configurações aqui, mil por mil, pixel, tá bom? Resolução 72 RGB, cor branca e dou um criar, né, não vou dar um criar porque o meu já está criado aqui. Vou dar dois cliques nessa camada e vou desbroquear, tá bom? Eu vou trazer o Daniel a princípio pra cá logo porque eu vou pegar a cor da roupa dele e é através da cor da roupa dele que eu vou criar o nosso projeto. Vou vir aqui em arquivo e vou colocar aqui incorporado, tá bom? E vou aqui nos meus PNGs aonde eu salvei a imagem, né? Se alguém vê aí o PNG, me avise, por favor, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a imagem dele, né, peguei aquela imagem verde, tá certo essa aqui, ó, e vou inserir, tá bom? Beleza, deixei essa imagem aqui mesmo. Vou dar um clique aqui para rasterizar a camada, apenas dei um clique aqui com o lado direito do mouse e rasterizei a camada. Agora eu vou vir aqui nesta opção e vou clicar aqui no Daniel, ó, pra que ele possa me dar essa cor aqui, mas eu quero uma cor mais clara, tá bom? Da camisa dele, ó, apenas eu estou aqui contra a gota e, ó, peguei aqui uma cor mais clara da camisa, né? Peguei esse verde. Agora eu vou vir aqui nesta opção e pesquisar ferramenta de lata de tinta, se caso o seu estiver assim, ó, é só clicar aqui, tem várias ferramentas. Então, eu peguei a ferramenta de lata de tinta com a camada, a camada de baixo selecionada, dou um clique, já pintamos aí o documento, tá bom? Então, beleza. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma camada vazia e nessa camada vazia eu vou pegar aqui essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de letreiro retângulo, né, opa, ferramenta de letreiro elipse, o que diga, arredondinha, arredondinha, e vou fazer isso aqui, ó. Beleza, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesta opção, tá bom? E vou apenas fazer isso aqui, ó, tá bom? Do branco para o preto. E aí tudo bem, né? Vou deixar aqui mais ou menos. Agora eu vou vir aqui nesta opção aqui, ó, de cima e vou dar um clique aqui pra que a gente vai fazer isso aqui nas camadas, na difusão, ó. Agora eu vou inverter, ó, agora olha aí o efeito que já deu, tá vendo aí, ó, deixando mais ou menos aqui assim. Eu vou tirar aqui a foto do Daniel pra não me atrapalhar. Apenas apaguei o olhinho aqui. Agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou vir aqui nas imagens e vou apenas copiar. Cliquei com o lado direito do mouse e copiei a imagem. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou dar um CTRL V. Beleza? A imagem já está aqui agora. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho duas opções, ou, é, crio uma máscara ou cresço a imagem, né? Eu acho que nessa aqui a gente vai, é, vamos crescer. Dá um CTRL T aqui, né? E aqui eu vou aumentar, aumentar essa imagem. Vou deixar mais ou menos aqui assim, né? Apenas de eu confirmar aqui. Vou vir aqui nessa opção no modo de mesclagem. Vou vir em, deixa eu ver aqui, é, deixa eu achar aqui uma opção bem legal pra ficar esse projeto. Vou vir aqui em luz indireta. Pra esta imagem eu coloquei luz indireta, mas, pra cada imagem, esse modo de mesclagem, ele se comporta diferente, tá bom? Agora eu vou vir aqui nessa opção, ó, e vou criar uma máscara aqui embaixo, ó. Apenas vou criar uma máscara aqui embaixo, ok? Ó, é, vou vir aqui neste balde de tinta e vou colocar mapa degradê. E mapa degradê, vou dar um clique aqui e vou pegar isso aqui, ó, esse mapa vazio. E segurando o shift eu vou fazer isso, ó, só pra diminuir muito, porque o fundo ele não pode ter muita, é, eu não quero que o fundo tenha muita imagem lá atrás, tá? Pra que a nossa foto aqui na frente, ó, ela realce legal, tá vendo aí? Então, vou novamente lá, né? Agora eu vou vir aqui pesquisar uma foto do Daniel, vou vir aqui uma foto legal dele, tá bom? Vou dar uma pesquisa aqui em alguma foto. Você pode pegar qualquer uma dessas aí se você quiser, ó, tá bom? E fazer esse projeto. Eu vou pegar essa aqui, que tá legal. Ou essa aqui, ó, ok? Vou fazer novamente, clicando com o lado direito do mouse e vou vir em copiar. Agora eu vou vir aqui em Photoshop e vou colar. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo processo, gente. Vou aumentá-la aqui assim, vou dar um CTRL T, tá bom? Vou deixar, acredito que eu vou deixar ela aqui assim, né? Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar novamente uma nova máscara. Vou vir de novo aqui no degradê, naquele degradê que a gente escolheu. E vou segurar o Shift, ó. Vou fazer isso, ó. Certo? E agora eu vou fazer isso, ó. Deixando mais ou menos assim. Agora eu vou vir no modo de mesclagem. Eu poderia deixar até daquela forma também, né? Ficaria legal. Mas a composição que eu quero pra essa arte é uma composição verde. Então, vem aqui no modo de mesclagem, luminosidade, né? Aqui, ó. Beleza? Agora eu vou pegar a foto original e vou aumentar. Vou dar um CTRL T nela, na foto original. Abri a camada lá, é que foi, ativei o olhinho aqui, ó. E agora eu vou dar um CTRL T. E eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Deixar essa foto mais ou menos aqui assim. Que essa foto aqui da frente será a nossa foto principal. Beleza? Aqui é um cartaz de agenda. Que nós estamos fazendo. Você pode colocar a foto aqui, pode colocar aqui. Você é quem vai dizer mais ou menos o que você quer. Vou voltar lá novamente. E vou tentar aqui achar uma outra foto. Pra gente colocar na parte de baixo. Eu vou pegar essa aqui, ó. Acho que essa foto aqui tá legal, não sei. Deixa eu ver. Vamos pegar outra foto dele aqui. Essa foto aqui fica legal. Vamos pegar essa aqui. Vou dar um copy A. E essa foto eu vou colocar mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar, tá, gente? Eu acho que eu vou pegar essa foto e colocar um pouco pra cá mais. Beleza? Por que eu deixo essa foto aqui mais? Mais ou menos aqui. Porque aqui eu vou querer que fique os textos da... Da... Da agenda, né? A foto eu vou... Arrastar pra cá. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui pra ficar legal. Beleza? Deixa eu dar aqui um modo de mesclagem logo nessa foto. Essa outra foto dele eu vou jogar pra cá. Mas ela vai ficar na frente, tá? Vou abrir novamente uma nova camada. É... Ou seja, uma nova máscara. Vou vir aqui no degradê. E novamente segura um shift. Tá bom? Deu errado aqui. A máscara teria que ser nessa... Deixa eu dar um ctrl z aqui. A máscara deveria ser... Aqui nessa foto, tá bom? Aqui em cima. Na foto que você está colocando. Então eu vou vir aqui no degradê ativado. E vou fazer isso aqui novamente. E agora... Fazer aqui também. E... Algo bem suave mesmo assim, tá bom? Bem suave. Vou aqui na ferramenta mover. Vou apenas mover a foto pra cá. Vou de novo na camada pra tirar mais aqui o acesso. Olha aí. Agora eu vou pegar a foto principal. Arrastar ela pra cima. E vou colocar mais ou menos aqui assim, tá? Tá bom? Ok. Aqui nessa parte aqui é onde a gente vai colocar... A nossa agenda. Vou vir aqui agora em arquivo. Vou vir em colocar incorporado. E vou procurar o... A logo... Do nosso cantor. Tá bom? A logo também está naquela... Em Daniel lá. Daniel em PNG. Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Olha aí. Tá bom? Essa é a minha composição de fundo que nós criamos. Com a foto principal. Então agora nós vamos colocar os textos. Eu vou... Apenas vou fazer um texto. Tá? Eu vou criar aqui um padrãozinho. Tá? Essa é a parte mais... Mais difícil. Eu vou criar apenas um padrão. E você vai fazer o resto. Depois... Eu vou editar. Só fazer um editar. E o resto eu vou copiar. Porque senão o vídeo ele vai pra muito longe. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um ícone. Mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar esse ícone aqui. Segurando o shift. Pra que eu possa criar um ícone perfeito. Eu vou criar primeiro o grande mesmo. Tá bom? A cor que eu vou colocar pra este ícone vai ser a cor branca. Então... Ao criar um ícone aqui. Aqui, ó. Pegando esta bolinha aqui. Tá? Ele vai abrir essa opção. Então você pode vir aqui, ó. E pintar na cor que você quiser. Beleza? Agora eu vou dar um CTRL J. Observe agora que eu tenho dois ícone. E esse outro ícone de cima eu vou pintá-lo de verde. Beleza? Agora eu vou dar um CTRL T nele. Então, CTRL T no ícone. Segurando o shift. Pra ele não perder a proporção. Vou colocar ele aqui, ó. Olha aí. Vou centralizar bem direitinho. Vou aumentar mais um pouco pra ficar essa bola bem fininha. E vou descer pra... Um pouco aqui, ó. Mexendo com a seta do mouse. Estou mexendo com... Apenas com a seta do mouse. Ok. Agora... O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar a data aqui dentro. Tá bom? Vou na ferramenta texto. E aqui eu vou colocar... Uma fonte qualquer. Vou colocar... 23. Você pode colocar qualquer data, tá? É apenas um trabalho simbólico. Vou colocar ela aqui. E vou aumentar segurando o shift. Ou bem melhor. Na versão que eu estou, não precisa segurar o shift. É só aumentar aqui. Beleza? Estou na versão CS6 do Photoshop. Então... Deixar mais ou menos aqui. Beleza. Primeira data foi criada. Aí aqui agora eu vou fazer um ícone. Passando por aqui. Eu vou pegar um... Apenas um... Pegar um quadrado. Fazer um quadrado aqui. Opa. Deixa eu ver. Vou vir aqui. Um ícone. Pegar um quadrado. Ele não quer fazer um quadrado aqui pra mim. Mas a gente vai conseguir, tá bom? Deixa eu deletar aqui ele. Vou vir aqui nessa opção. Agora sim. Agora ele vai. E aqui... Vou fazer um quadrado mais ou menos assim. Pequeno mesmo. Esse quadrado eu vou... Deixar o... Um verde mais... Escuro aqui. Vou dar um clique aqui. E vou coletar um verde da camisa dele. Vou dar um ok. E vou voltar aqui, ó. E o verde que eu escolhi tá... Ali agora. Beleza. Então vamos lá. Vou arrastar aqui pra baixo. E vou colocá-lo como o último de todos. Olha aí. Já foi lá pra baixo. Tá vendo aí? Beleza. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Dentro desse quadrado aqui, eu vou dar um CTRL T no quadrado. E aqui eu vou dar um clique. Segurando o lado esquerdo, o lado direito do mouse. E vou inclinar. Vai abrir essa janelinha. Você vai inclinar. Vou fazer isso aqui, ó. Dar uma inclinação pra este lado. Né? E agora vamos confirmar. Ok? Tendo feito isso. Eu vou vir agora. Aqui eu vou escrever o texto, né? Vou colocar Recife. Recife. Beleza? E aqui em Recife, nós vamos subir esse texto pra aqui. Eu... Segurando o CTRL e apertando o... Segurando o CTRL e apertando o CTRL mais, você pode subir e o menos você dá zoom aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um CTRL T aqui. E vou descer esse Recife pra cá. Olha aí. Beleza? Tendo feito isso, agora eu vou colocar aqui o local do show. Né? Vou dar um... Toca aqui. E vou colocar... Casa... De... Casa... De... Show. É simbólico também. Lembrando que esse cartão aqui é pra estudo. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Beleza? Tá aí o nosso primeiro padrão. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? É... Eu tenho várias camadas desse padrão, né? Tenho uma... Aqui, ó. Né? Várias camadas. Então, eu vou clicar nessa camada aqui. E com o CTRL segurado, eu vou clicar na próxima. Na próxima. Na próxima. E na próxima. E também na data. E vou dar um CTRL G. Ele agora virou um grupo. Ele ficou sozinho agora, ó. Deixa eu dar aqui um CTRL Z. Ele agora virou um grupo, ó. Deixa eu segurar o CTRL aqui. Selecionar, ó. É um só agora, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? É... Eu vou diminuir o tamanho. Diminuir o tamanho dele. Dar um CTRL T aqui. Segurando o SHIFT. É... Dar um CTRL T aqui. E vou diminuir o tamanho dele, ó. Tá vendo? Deixar mais ou menos aqui assim. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu dou um CTRL J. Agora, eu tenho um 2, ó. Aí, vem com a ferramenta MOVE ativada. E arrasto... É... Com a ferramenta MOVE ativada. Eu sempre seguro o CTRL pra selecionar também aqui, ó. E arrasto pra baixo. Beleza? Aí, eu vou editar só essa aqui. O resto, eu vou deixar tudo igual. Porque, senão, a aula vai ficar muito longa. Então, eu clico aqui nessa setinha. Ele abre. E eu dou um clique aqui no texto, aqui, ó. Na miniatura do T. Vou dar um clique aqui. E agora, eu vou colocar... É... 26. Né? Faz de conta que a data é 26. E o Recife, né? Que era Recife. Vou lá também. E dou 12 cliques no T. Vai selecionar. Eu vou colocar... Igarassu. Beleza? E o... Casa de Show... Eu vou colocar... Sítio... Histórico. Beleza? Não sei se está certo. Deixa eu dar aqui um CTRL. CTRL mais. Vamos lá. Beleza. Ok. Tendo feito isso. Eu vou vir aqui agora. E fecho. Ok? Agora um CTRL menos para diminuir. E agora eu vou só duplicar todo mundo aqui, ó. CTRL J. E depois eu editava, né? Só que eu não vou editar porque senão a aula fica muito longa. Segura no CTRL e arrasto para baixo. CTRL J de novo. Ó. Seguro o CTRL e arrasto para baixo. CTRL J novamente. Seguro o CTRL e arrasto para baixo. Beleza? Você pode botar quanto você quiser. Aí, ó. CTRL J. Seguro o CTRL e arrasto para baixo. Tá vendo? A agenda como ficou a nossa agenda aí. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todo mundo aqui, ó. Primeira. Segura no CTRL, ó. Vou selecionando, ó. Olha aí. Uma por uma. Agora eu dou um CTRL T. E vou diminuir mais um pouco o tamanho. Que no meu ponto de vista está muito grande. Né? A agenda não precisa ser tão grande assim. Ok? Né? Vou... Vou dar um CTRL Z aqui que eu fiz besteira. Beleza? Agora eu vou selecionar todo mundo e vou tentar arrumar novamente. Estou selecionando, segurando o CTRL, tá? Para selecionar todo mundo. Vou colocar um pouco aqui, ó. Uma dica que eu dou a vocês é que vocês não encostem muito o texto aqui, tá? Não encostem muito o texto aqui. Eu não coloquei as margens aqui porque eu já tenho uma experiência legal. Mas é bom também que você coloque as linhas guias para fazer esse projeto. Mas quando você tem uma técnica ilegal, né? Você automaticamente não precisa fazer isso, né? Eu vou fazer mais alguma agenda para colocar aqui. Deixa eu ver. CTRL J. E vou segurar o CTRL para ver onde é que foi selecionada. E vou colocar aqui para cima. Só para a gente ter mais agenda, tá? CTRL J novamente. Segurando o CTRL para ver onde é que está sendo selecionado. E vou colocar aqui em cima. Olha aí. Eu acho que essa aqui não precisa não porque aqui a gente vai colocar agenda semanal, tá? Então, vamos lá. Tendo feito isso, agora eu vou pegar aqui e colocar o nome na agenda semanal. Ó. Criar uma tipografia aqui bem legal. E vou colocar a agenda. Ok? Vou dar um CTRL T aqui. Colocar mais ou menos aqui assim. E agora nós vamos colocar a palavra semanal. Só que semanal eu vou colocar com a letra clássica. Tá bom? Colocar aqui a palavra no S maiúsculo. Semanal. Vou vir aqui nas minhas fontes. Dando os cliques aqui nas minhas fontes. Vou vir aqui, ó. E vou pegar o meu texto, né? Semanal ficou legal. Eu vou colocar aqui, ó. Beleza? Só que nós temos que mudar essa agenda aqui pra ficar diferente, né? Que ele possa pegar. Deixa eu ver aqui uma cor que fica legal. Dá um clique aqui. Vou entrar aqui nessa opção. Acho que eu vou pegar aqui da camisa dele. Deixa eu ver aqui. Não ficou legal. Tá. Eu tenho que pegar uma cor aqui. Pronto. Peguei do próprio verde aqui, ó. Beleza? Dei um ok. Esse semanal, eu vou vir aqui em FX. E vou vir aqui em sombra projetada. Ele já vai me dar a própria sombra do Photoshop, ó. Você não precisa alterar nada. Eu vou só dar um growth na distância. E aumentar aqui um pouco a opacidade. E o tamanho a gente pode... É como se estivesse embaçando. Aí. Vou dar um ok. Lembrando que isso aqui... Quando você salvar, é tudo editável, né? Beleza? Beleza, pessoal. Agora vamos fazer a nossa mágica, né? A mágica principal. Pra que essa arte, ela fique bem legal. Hoje... Hoje o que tá chamando muita atenção. São artes iluminadas, né? Eu vou dar um control-man aqui, ó. Control-man. E a gente vai fazer algumas iluminação pra esta arte. Eu não vou colocar muita. Deixa eu dar uma... Uma ajusta aqui no Daniel. Coloca ele pra cá mais, assim, ó. Mais pro centro. Eu acho que... Que fica mais... Mais legal. Não é isso? Por centro. Então... A primeira coisa que eu faço aqui, quando eu termino de fazer uma arte. É vir aqui em ajuste. E aqui em ajuste, eu... Vou puxar mais pro verde aqui, ó. Tá bom? É um ajustezinho. Pra que todas as cores fiquem iguais. Mas você pode escolher outra coisa se quiser, tá vendo? Olha aí, ó. Qualquer um desses aí fica... Ficaria legal a nossa arte, tá vendo? Só que eu quero mais... Verdilhado. Um pouquinho de nada. E dei um ok. Agora eu vou fazer a iluminação. Lembra que eu criei uma camada aqui em cima. Uma camada vazia. Eu vou até apagar e vou fazer de novo. Opa. Ctrl Z. Aqui em cima. Nós temos uma camada vazia. Vem aqui, ó. Eu vou criar uma camada vazia aqui em cima. A camada se encontra aqui na sua barra, num painel de controle aqui, ó. Aqui embaixo. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o lápis e vou... Com o colchete, fecha colchete. Você pode aumentar e diminuir. Eu vou criar uma aqui, ó. Uma luz aqui. Beleza? Então, eu vou pegar essa cor aqui, bem clarinha do verde. Quase um verde piscina. Vou dar um clique aqui. Vou vir aqui novamente e vou pegar um branco. E vou diminuir o tamanho disso aqui, ó. Pra criar uma luz mais ou menos assim. Agora eu vou vir no modo de mesclagem. Vou ver qual o melhor modo que essa luz vai se compor pra mim. Eu acho que divisão fica legal. Então, eu vou dar um Ctrl T nela. E agora eu vou colocar em algum ponto aqui, ó. Posso colocar aqui. Perto da mão dele. Ok? Vou dar um Ctrl J pra ver que a gente acha novamente outra luz. E vou jogar mais ou menos aqui perto das letras pra iluminar. Você pode jogar em cima dele aqui, ó. Por trás dele. Sei lá. Você que sabe, tá bom? Vai vendo aí qual a situação que fica melhor. Criamos as luzes. Agora eu vou colocar mais um efeito. A mágica do Photoshop. Que é esse filtro que chegou agora no Photoshop. Então, eu vou vir aqui, ó. Carregar a luz. Eu acho que é isso. Vou colocar esse filtro. Vou testando aí. Pra ver qual que vai ficar de boa, né? Ó. Tá vendo? Você vai testando aí, ó. Tem um monte de filtro aí. Aí você vai ver qual que vai ficar mais legal. Gostei desse. Que a gente deixa algo mais escuro. Beleza? Acho que ficou legal. Vou vir aqui nesse modo de mesclagem. Vou procurar um modo de mesclagem que possa comportá-lo bem. Ó. Luminosidade ficou legal. Aqui ficou legal. Gostei. Vou diminuir só um pouco a opacidade. Vou deixar mais ou menos assim. São alguns efeitos que nós estamos fazendo pra esse vídeo tutorial, né? E aqui em agenda, eu vou dar uma subida aqui. Eu vou descer um pouco semanal. Pra ficar mais ou menos assim. Isso aqui é uma tipografia que a gente criou. Agenda semanal. Tá bom? Ficou bem legal. Espero que você tenha gostado aí. Ok? Então, gente. Tá aí a nossa arte finalizada do cantor Daniel. Espero que você tenha gostado. Tá certo? Lembrando que aquela promoção ali tá de pé. A conta pra você estar ajudando o nosso canal vai estar na descrição do vídeo aí pra vocês. Tá certo? E também o link do grupo pra você entrar e já estar recebendo aí os seus vídeos. Assim que você fizer o depósito e mandar pra gente o comprovante, no mesmo momento eu te mando todos 17 vídeos, né? Do projeto que nós temos aqui. São 7 artes que você vai aprender, né? E mais 17 dicas de Photoshop. No total dá 27 vídeos aí pra você, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar direitinho aqui na programação. De quantos vídeos seria, né? Na verdade são 17 vídeos. Deixa eu ver aqui. São 7 vídeos de cartaz, né? 7 vídeos de cartaz e mais vários vídeos aí de dica de Photoshop como você pode estar utilizando, né? Tem vários cartaz de agenda. São um projeto bem legal aí pra você estar fazendo aí o seu trabalho, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui! Que Deus abençoe a todos.